Amada por muitos e odiada por outros tantos, a globalização, um dos assuntos mais polêmicos da geografia, é sobre isso que a gente vai falar agora, então se liga aí. Fala galera, tio Tobi na área, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo do canal. E galera, olha, muito obrigado pela quantidade de views que nós estamos tendo aí, pela quantidade de inscritos, já passamos 300, estamos chegando longe, se cuida aí, Condizinho. Você acredita? Bom, galerinha, então vamos lá, vamos falar aí do nosso assunto de hoje, a globalização. Bem, quando foi que começou essa história de globalização? Aliás, globalização que está no seu dia a dia, no meu, né, ela permeia aí a nossa vida cotidiana. Bom, a globalização, ela vem ali mais ou menos do finalzinho do século XV, início do século XVI. Essa globalização, ela acaba sendo uma necessidade do sistema capitalista. O capitalismo no século XVI estava precisando encontrar novos comércios, na verdade um novo mercado consumidor, mais matéria-prima, e aí os europeus se lançaram ao mar num período que ficou conhecido como grandes navegações. Eles se lançaram ao mar tentando encontrar uma nova rota, novos caminhos até as Índias, né, até a Ásia, pra fazer comércio, pra comprar especiarias, vender na Europa, ganhar uma grana, ficar lá de boa, mandando no mundo como eles já faziam naquela época. E dentro desse processo aí, acabou acontecendo, né, o colonialismo, eles descobriram novas terras. O mundo se expandiu, eles descobriram um novo mundo, o continente americano. E dentro de tudo isso aí, a cultura europeia, ela acabou sendo dissipada pelos diferentes cantos do mundo. E ao mesmo tempo que a cultura europeia chegou em outros lugares, ela também sofreu muitas influências. A globalização tem exatamente a ver com isso, essa interligação entre as culturas, as culturas que vão se misturando, transformando numa espécie de cultura internacional. Vamos falar um pouquinho mais de cultura já já, você vai entender. Muita gente deve ter ouvido falar por aí, de repente o seu professor disse que o período das grandes navegações, ele não era chamado efetivamente de globalização. Era chamado, na verdade, de mundialização. E é verdade, o termo globalização, essa palavra, ela é bem mais recente, ok? Ela surgiu ali no final dos anos 80 pros anos 90. Então, usar mundialização não está errado. Só que eu acabei de falar pra vocês que o processo de globalização começa no século XV e XVI. Esse processo pode ser chamado de mundialização sem nenhum problema, ok? Bom, mas quando foi que essa globalização ficou mais efetiva, mais parecida com o que nós conhecemos nos dias de hoje, né? Bom, essa globalização, ela vem ali dos anos 60. Mais precisamente de um período que nós conhecemos como Revolução Industrial. Peraí, tio Tobi. Revolução Industrial na época do século XVIII? Calma, rapaz. Eu não tô falando da primeira revolução, não. Não tô falando da máquina a vapor. Nada disso. Tô falando da terceira revolução industrial. Também conhecida como Revolução Técnico-Científica. Essa onde nós tivemos o desenvolvimento da informática, da microeletrônica, da engenharia genética. Ou seja, essa revolução que deu uma bagunçada no nosso planeta, mudando ele, né? Fazendo com que ele fique parecido com o que a gente tem hoje aqui, beleza? Bom, e por que a globalização, ela se intensificou nesse processo? Porque a tecnologia, principalmente a tecnologia de transporte, a tecnologia de comunicação, fez com que o mundo inteiro ficasse mais interligado. Bom, vamos conversar separadamente dessas tecnologias. Vamos começar pela comunicação. E se eu falo de comunicação, eu tô falando dela. De quem? Dela mesmo. Essa que você tá usando agora. Essa que você tem no seu smartphone, que você tem no seu laptop em casa. E é a responsável por esse contato que nós estamos tendo aqui, esse contato mais próximo. Ou seja, a internet. Fundamental na minha vida, na sua. Eu adoro a internet. Eu amo a internet. Porque sem a internet hoje, a gente não faz praticamente nada. O nosso mundo hoje é... Mas que tem praticamente... Ele é dependente dessa internet, beleza? Bom, o que a internet fez que de fato é importante pra globalização? A internet fez com que os mais distantes lugares do mundo se conectassem. Hoje, nós podemos conversar com pessoas de qualquer lugar do mundo num piscar de olhos. Em um clique. Tudo graças à rede mundial de computadores ou à internet. Beleza? Então, essa internet aí, ela é fundamental pra globalização. Só pra você ter uma ideia. Quando você quer comprar alguma coisa daquele site chinês... É, quando você quer comprar aquelas bugigangas que vêm lá da China. O que você usa? Não é justamente a internet. Ou seja, um lugar a milhares de quilômetros daqui e a internet te conectando com esse lugar. Inclusive, o dinheiro, a grana, o money, o cartão de crédito. Tudo isso depende da internet, dessas tecnologias aí que vêm aí da terceira revolução industrial. O fluxo financeiro é muito importante por causa dessa tecnologia. Hoje, não precisamos mais utilizar dinheiro em espécie. Podemos utilizar aí apenas o cartão ou até outros dispositivos aí que já inventaram pra o crédito fluir de um lugar pro outro, graças às comunicações. Bom, mas um outro lugar, uma outra tecnologia que eu queria destacar com vocês é a tecnologia dos meios de transportes. E por que os transportes são importantes? Porque eles interligam nos lugares. Bom, e dentro desses transportes, eu quero destacar dois. Eu quero destacar a aviação, os aviões, e quero destacar o transporte marítimo. Aviação, os aviões, por que eles são muito importantes? Porque eles fazem com que as pessoas possam se locomover de maneira bem rápida. Bom, vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar que você morasse em Brasília no século XVI. Aí você vai já estar pensando aí. Tio Tobi, mas não existia Brasília no século XVI. Ok, Brasília não existia, mas esse lugarzinho aqui já tinha. E tinha gente que morava aqui. Então, vamos imaginar que você queria sair de Brasília e chegar, ou do lugar onde hoje é Brasília, e chegar em São Paulo. Como é que você faria essa viagem? Pois é, você ia ter que subir num cavalo, num boi, em algum bicho aí, ou então ia a pé, né? E quanto tempo ia levar essa viagem? Muitos dias? Algumas semanas? Pois é, um tempo bem longo. Mas e hoje? Como é que é feita essa viagem? Você pega o avião, uma hora e meia, duas horas de viagem, pronto. Chegou em São Paulo. Então, veja como a aviação, ela nos deu a sensação, anota essa palavra aí que é importante, a sensação de redução das distâncias. Porque, de fato, o nosso planeta não encolheu, galera. Ele tá do mesmo tamanhozinho. Mas nós temos a sensação que as distâncias foram aí, praticamente até eliminadas, né? Se formos falar dos meios de comunicação, a internet principalmente. E nos meios de transporte, na aviação, elas ficaram bem menores. E quando vamos falar de navios, o transporte marítimo, qual a importância deles? As mercadorias. As mercadorias vêm de navios. Elas andam pelo mundo de navios, beleza? Os mares, os oceanos são as grandes vias de transportes quando o assunto é mercadorias. Tudo isso que você tem na sua casa aí que veio lá, sei lá, do Camboja, do Vietnã, do Malawi, ou dos Estados Unidos, ou da Inglaterra. Isso aí veio como? Se você não trouxe de avião junto com você, porque era pequenininho, veio de navio, porque os navios são os grandes responsáveis, né? Bom, e a tecnologia fez com que os navios ficassem cada vez melhores. Hoje o navio, ele tem força própria pra se locomover. Ele não depende mais da energia do vento, né? Como acontecia ali na época das grandes caravelas, das naus, nas grandes navegações. Já temos até navio movido a energia nuclear, galera. Tudo bem, isso aí geralmente é limitado à navegação militar, né? Mas a energia nuclear já tá presente aí. Bom, então, esses navios que têm um tamanho gigantesco, eles transportam uma grande quantidade de mercadorias de uma única vez, o que barateou muito o preço das coisas, beleza? Então, galerinha, vamos lá. Uma globalização. Junta aí as tecnologias da terceira revolução industrial de transportes e de comunicação. E o que nós temos? Nós temos um mundo conectado. E esse mundo conectado, nós vamos dar um nome pra ele. Nós vamos chamá-lo de aldeia global. O que é aldeia global, tio Tobi? Aldeia global é como se todo o planeta estivesse vivendo dentro de uma aldeia pequenininha, onde os hábitos são os mesmos, onde as pessoas comem as mesmas coisas, tem as mesmas... os mesmos hábitos, como eu já tinha dito, beleza? Então, a aldeia global talvez seja aí a síntese do que é o nosso processo de globalização. Só pra você ter uma ideia, pra você ver como é que eu não tô viajando, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu pego você aqui agora e levo você pra China, num shopping da China. Shopping é o grande centro de consumo do capitalismo. Será que você chegando nesse shopping, você vai se sentir um alienígena? completamente deslocado? Hum, eu acho que não. Por quê? Se você der uma olhada pros chineses, e eles são bem diferentes da gente fisicamente, mas dá uma olhada pras roupas. Eles vão estar de calça jeans, eles vão estar de tênis, tá? E esse tênis, ou esses tênis, são de quais marcas? Adidas, Vans, Mizuno, Asics, Nike. E no bolso dessas pessoas? Ou nas mãos? O que elas têm? Exatamente, o mesmo que você, que você adora. Tem um smartphone, galera. E essas marcas vão variar basicamente entre Samsung e Apple. Existem outras, mas essas são as duas mais vendidas no mundo. Ou seja, todo mundo hoje vive de uma maneira semelhante. Mas peraí, você tá na China, já tem horas que você tá lá e te deu fome. Onde é que você vai? Não, tio Tó, pelo amor de Deus, comer na China aí já é brincadeira, né? Chinês come cigarra, come escorpião, come cachorro. Eu não quero comer essas coisas, não. Não tem problema, a globalização vai te salvar. Pra onde é que você vai? Vai lá na praça de alimentação e vai naquele lugarzinho que a gente adora, no McDonald's. Mas peraí, você não sabe falar chinês? Também não tem problema. Chega lá e de algum jeito se comunica e pede a promoção número 1. Porque a promoção número 1, você sabe o que é. Dois hambúrgueres, alface, queijo moro especial, cebola, picos num pão com jejeli. Vai vir um Big Mac delicioso com batata frita e uma coca trincando. Nossa, agora deu até fome. Mas vamos lá, galerinha. Ou seja, a culinária do mundo também passou a ser muito parecida. Independente do lugar onde você esteja, falando aí principalmente de grandes cidades, você vai ter uma culinária semelhante em todos os lugares. Então, pessoal, a globalização é isso. É essa interligação, essa homogenização dos hábitos e das culturas. Agora, calma aí. A globalização não é igual exatamente em todos os lugares. Infelizmente, a globalização não atende a todos os lugares do mundo da mesma forma. Os países desenvolvidos, as cidades mais importantes do mundo, elas estão muito mais interligadas entre si do que lugares que nós podemos chamar de periféricos. A África, a maioria, a maior parte da África, América Latina, tirando aí algumas cidades, e parte da Ásia, são menos conectadas. Lugares como Estados Unidos, Europa, Japão, e grandes cidades do mundo subdesenvolvido, São Paulo, algumas cidades na África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, que são desenvolvidos, mas estão no Hemisfério Sul. Esses lugares são bem interligados. Esses outros que eu falei são menos. Mas a globalização, ela está aí para todo mundo, só que, infelizmente, mais para uns do que para outros. Beleza? Bom, e dentro dessa lógica também, pessoal, precisamos falar das multinacionais. Fundamental! Falou de globalização, galera, tem que falar de multinacionais. Por quê? As multinacionais querem que todo mundo use os produtos que elas produzem. Por isso, a homogeneização do consumo passa diretamente pelas multinacionais. A partir do momento que elas se expandiram para o mundo e, de fato, se transformaram em multi- ou transnacionais, elas fizeram com que todo mundo consumisse as mesmas coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Dia 26, agora, está lançando um filme muito esperado, né? Vingadores Guerra Infinita. Estou doido para ver. Pois é, esse filme vai ter lançamento mundial no dia 26. Então, independente do lugar do mundo onde você esteja, se você gosta desse tipo de filme, você vai estar lá no cinema para assistir. Se você quer comprar um tênis, de que marca você vai comprar? Bom, a mídia, a propaganda, vai te incentivar a comprar aqueles tênis mais famosos, da Nike, da Mizunas, Vans, Adidas, entre outros. Então, pessoal, a globalização é exatamente isso. Essa aldeia global, essa homogeneização de consumo, essa troca incessante de cultura, transformando tudo em algo muito parecido. Muitos acham isso muito bom, outros acham isso muito ruim. Bom, independente se você acha bom ou ruim, galerinha, tem que entender porque vamos conviver com ela você gostando ou não. Bom, a globalização também tem um lado negativo, mas isso vai ficar para um próximo vídeo, beleza? Senão esse aqui vai ficar muito longo. Vamos falar também em outros vídeos sobre revoluções industriais, vamos falar aí sobre divisão internacional do trabalho e um vídeo especial também sobre multinacionais focando nessas empresas tão importantes. Beleza? Galera, foi um prazer estar aqui com vocês. Ah, peraí, antes de ir embora, se você gostou do vídeo, por favor, deixe aí o seu like. Se você está vindo aqui pela primeira vez, não se esquece de se inscrever no canal, sobe a tela um pouquinho, vai lá, se inscreve. E para todos vocês, ativar o sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo e todo domingo vai ter vídeo novo. Já até falei os assuntos dos próximos vídeos, beleza? Galera, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. É nóis! Fui!